Beleza, beleza galera, que acompanha o trabalho, mais um banjo encomendado aqui, ó, banjo da Marquês, caixa larga, esse aqui já está eleto, hein, ó, aqui já está encomendado, hein, se você quiser vários banjos, caixa de 9, caixa de 10, só me chamar no WhatsApp, 11-947282488, esse aqui já está encomendado também, esse calo aqui, já vai para o cliente aqui, ó, grande Felipe, que mora lá nos Estados Unidos, vamos estar mandando para ele escavado também, já gravei o vídeo desse aqui já, hein, Se você quiser, caua aqui, violão, vários musicais de percussão também, hein, só me chamar, siga o som Vamos para a rotação, beleza? Valeu, valeu, não aguarde aí!